Federações de Krav Maga, o que ninguém te conta. Salão Caveira, tudo bem? Wesley Jimenez, hoje falaremos sobre federações de Krav Maga. Dúvidas que muita gente tem, especialmente os praticantes de Krav Maga. Muita gente me pergunta o que são federações de Krav Maga, federação X, Y, associação, confederação, enfim, todos esses nomes que você encontra quando busca por Krav Maga. Esse vídeo é para libertar a sua mente e romper aí as algemas da falta de conhecimento que muita gente usa para te enganar e levar vantagem sobre a sua falta de conhecimento sobre esse assunto. Eu já quero começar esse vídeo dizendo, não existe um órgão que regulamente a atividade do Krav Maga no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vê qualquer nome de uma associação ou de uma federação de Krav Maga, as pessoas começam a deduzir que essa federação é uma organização responsável pela fiscalização, diretrizes, enfim, sobre normatizar o Krav Maga no Brasil. E não existe tal coisa. Quando o assunto é Krav Maga, federações, associações, etc. São apenas nomes. Isso mesmo, apenas nomes. Assim como tem o Krav Maga Caveira, tem o Krav Maga X, o Krav Maga Y, a federação X, a associação Y, são todos nomes. Então, o Krav Maga não tem competição. Não precisa de uma federação que regulamente regras de competição para que as outras escolas possam juntas participar de uma competição. Não existe isso. Quem disser isso está mentindo para você. E é bem simples você entender. As pessoas se valem de uma premissa para que as pessoas deduzam que uma federação dita regras para o Krav Maga no Brasil. Não é verdade. Você mesmo em casa pode rapidamente criar a sua própria federação de Krav Maga, se você quiser, mesmo sem nunca ter treinado o Krav Maga. Assim como acontece com várias outras categorias. Mas aqui vamos nos concentrar no Krav Maga. Você pode, como assim eu posso criar uma federação? Sim, você pode. Basta que você vá no cartório, pague várias taxas, vários tributos para o governo, vai fazer uma constituição lá e pronto, você tem uma federação X de Krav Maga. Então, muita gente me pergunta, mas então por que existem tantas escolas, tantas federações, associações de Krav Maga? Nome, simplesmente nome e também, ao meu ver, para transmitir um pouco mais de autoridade, credibilidade para a sua empresa. Mas não se engane, não passa realmente de nome. Aqui nós usamos o Krav Maga Caveira. Poderia usar a federação de Krav Maga Caveira, se eu quisesse, poderia constituir uma federação, uma associação. Mas eu acredito que não há necessidade disso. Eu prefiro usar um nome simples da minha empresa, da minha escola, Krav Maga Caveira. Está errado quem usa? Não, não está errado. Mas errado está quando a pessoa tenta te enganar e criar um misticismo ou uma supervalorização de algo que não existe. Então, muito cuidado quando dizem, ah, eu sou da associação, da federação X, só eles podem dar aula. Mentira, mais uma grande mentira. Então, quando alguém disser assim, ah, só a escola X pode dar aula de Krav Maga? Mentira. Se fosse assim, entre com o processo e barre quem está ilegalmente fazendo a sua atividade. Então, esqueça, pare de ser doutrinado por pessoas que querem ter um monopólio do qual elas não possuem. O que eu vejo acontecer muito no Brasil é que as pessoas, elas, cada um quer ser melhor e mais do que os outros. Eu vou te dar um exemplo aqui. O cara vai lá e cria a associação X de Krav Maga. Não contente. O cara fala, não, peraí, o cara é associação, vou criar uma federação. É o cara que cria uma federação do estado dele. Federação estadual X. Outro vai lá, não, não. Tem que ser mais do que esse cara. Vou criar uma federação nacional. Não, peraí, federação é muito pouca, eu quero estar acima desse cara, vou criar uma confederação X, Y, Z. Aí vem outro cara. Não, não, não. Eu vou ter que ser mais, vou criar uma federação aqui desse continente. Federação continental. X, 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 X. Não, 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 não. Peraí. Vou ser mais que esse cara. Vou criar a federação universal, mundial do Krav Maga. Pensando nisso, eu acho que, sabe o que eu vou criar? Eu acho que eu vou criar uma federação galáctica do Krav Maga. E aí, o que vocês acharam da ideia? Pessoal, chega a ser ridículo, né? Está errado quem cria? Claro que não, não está errado. Errado está você agir de má fé para enganar as pessoas ou para tentar obstruir o trabalho de outras, né? Então, isso é o problema e esse vídeo é para você ficar alerta com tudo isso. O que realmente existe? Eu agora vou falar para você o que existe de fato. Existem marcas, patentes, empresas. Cada organização da escola, a escola Cramar Caveira, ela dita as normas de diretrizes para os nossos membros. A Associação X dita normas e regras para os seus membros. A Federação XY dita normas e regras para os seus membros. Nenhuma escola tem direito moral ou legal de meter a colher nos assuntos da outra escola. Eu não posso me envolver nas diretrizes e regras da Federação XY, assim como eles também não podem se meter na minha escola, a escola que eu denominei Cramar Caveira. Entenderam isso? Então, ah, mas eu dito as regras só na sua escola. Ah, mas é a Federação, é a Associação, é a Confederação. Só na sua escola e ponto final. Agora, quando a gente fala de marcas e patentes, sim, a nossa escola ela é registrada, temos uma patente, aí está lá no governo, no INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual que me dá o direito de só eu usar e ninguém mais pode usar sem minha autorização o nome. Cravo Magá Caveira. Esse sim só eu posso usar. Mas você aí na sua casa pode criar o Cravo Magá da Silva Sauro. É seu. A questão principal é, o que eu quero chegar no ponto é, você aluno, você amante, entusiasta do Cravo Magá, é você quem vai fiscalizar, é você quem vai escolher qual escola realmente te interessa, né? Não se prenda a um certificado preso na parede, a uma foto, a uma história bonita, a nome de federações, se prenda a realismo, a realidade do que te ensinam, porque numa situação de vida ou morte, uma situação real, não são as aparências do seu professor, as aparências da sua escola que vão te salvar. É o conhecimento que você adquiriu. E se esse conhecimento for superficial, fraco, de nada adianta, pois você vai ser uma presa fácil. Então, que bom que é assim, pois você tem o poder de decidir por você mesmo. Só não seja enganado, só não aceite ser doutrinado, não sofra uma lavagem cerebral, pois aí você não vai ter chance de questionar nada, de questionar uma técnica, porque tem uma aura de um ser superior que dita regras do Cravo Magá no Brasil. Esqueça isso, isso não existe. Na era da informação, não dá para esconder mais nada. E aí, gostou desse vídeo? Quer ver mais assuntos informativos como esse? Deixa aqui nos comentários, inscreva-se no canal e vencer caveira!